Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vou fazer um tour rapidamente pelos meus presentes aqui da minha empresa para o dia dos pais devido a grande correria para os preparativos para montar os presentes, atender clientes, eu não consegui postar esse vídeo antes, então se você gosta desse tipo de vídeo não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e assista o vídeo aí até o final, eu decidi filmar para vocês ainda alguns presentes que tenho aqui na loja, a pronta entrega e eu quero saber desde já meus amores como que está sendo aí os preparativos, como que está sendo os pedidos aí da empresa de vocês, vocês estão tendo procura, como está sendo essa data comemorativa para vocês, então já comenta aqui nesse vídeo, deixa aqui seu comentário que eu vou ficar muito feliz de responder E esse vídeo é um vídeo bem curtinho meus amores, decidi gravar para passar aqui, para deixar um recadinho para vocês, como inspiração para vocês meus amores, eu indico que vocês vendam pelas redes sociais, postem nos stories, postem também nos grupos de venda e troca, use as redes sociais ao seu favor, ao favor da sua empresa, então não tenha vergonha de divulgar, poste nos stories, compartilhe com os amigos e a família, Quem não é visto, não é lembrado, então lembre-se sempre dessas dicas, outra dica que eu posso te dar aqui também para conseguir realizar essas vendas, é que você monte uma mesinha aí com seus presentes na garagem da sua casa, ou em frente mesmo da sua residência, ou até mesmo na pracinha aí do seu bairro meus amores, Vai para cima, postem os produtos, divulguem o trabalho de vocês, e jamais tenham vergonha de demonstrar os seus presentes, a forma que você trabalha, eu recebo muitas mensagens de vocês falando, Vi, eu tenho vergonha de ir para a rua, vi, eu tenho vergonha de postar nos meus stories, vergonha, não paga suas contas meus amores, se vocês ficarem com vergonha de trabalhar, com vergonha de divulgar o trabalho de vocês, Isso daí vai ser algo que vai te impedir de prosperar, então o conselho que eu dou para quem já fez os seus presentes e está com dificuldade para realizar as vendas, É que faça as divulgações pelas redes sociais e também demonstre seus presentes de uma forma que o seu público entenda que você tem esses presentes à pronta entrega, Eu realizei montagem aqui na minha empresa, principalmente de produtos com chocolate, cestas de café da manhã, poucos presentes na opção com cosméticos, com cintos e carteiras, Também tem algumas opções românticas que eu deixei aqui na loja, mas depois eu vou precisar retirar daqui, porque o que eu vendo no dia a dia já está em falta alguns presentes que eu vendi, Me desculpem pela qualidade do vídeo, meus amores, é que eu estou realizando essa filmagem às 10h30 da noite, isso mesmo, viu? Então já me valoriza, deixe o seu like e o seu comentário nesse vídeo, logo logo eu trago um outro vídeo aqui, vou fazer de tudo para poder filmar a montagem da barraca na estrada com a Edna e minha mãe, E também a correria aqui na loja, tá? Vou fazer de tudo, vou me esforçar aqui para tentar realizar essa filmagem, E volto aqui com outros vídeos contando quais foram os presentes mais vendidos, lembrando que eu tenho lembrancinha a partir de R$25,00, que são os reloginhos, Montei bastante caneca, cestas de chocolate, cestas de café da manhã, cestas de aperitivos, kits, tem bastante opção, aqui são alguns dos meus presentes, Eu não consegui filmar tudo para vocês nesse vídeo, eu não poderia deixar de passar aqui e desejar para vocês boas vendas, Feliz dia dos pais para todos os papais que me assistem, para todos os papais desse Brasil, principalmente para os meus clientes queridos, Um grande beijo no coração de cada um de vocês, gratidão por escolher a minha empresa, eu sei que vocês também assistem aqui o meu canal, Um grande beijo para cada um de vocês, para vocês aqui também do canal, meus amores que se inspiram em mim, montaram vários presentes maravilhosos, Um beijo especial também para as minhas alunas, para o grupo dos meus amores, que são as minhas queridas, um grande beijo para vocês, Eu quero dizer que eu estou muito orgulhosa de todo o esforço, de toda a dedicação de cada um de vocês, Que eu sei que vocês colocam muita fé no que eu faço, meus amores, e isso é combustível para mim não desistir de trazer aqui conteúdos para vocês no canal. E para você que ainda não realizou nenhuma venda e está com os presentes montados aí, eu quero deixar um recadinho para você, Não desanime, não desista, vai para as redes sociais como eu já falei nesse vídeo, divulga seu trabalho, comenta com as pessoas, Eu tenho a certeza que você terá sucesso assim como eu. Bom, meus amores, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, se gostou, curte, comenta e principalmente se inscreva no canal para me ajudar, Comenta aqui o que você mais gostou, que eu vou ter o prazer de responder, lembrando que tudo é possível aquele que crê. Um grande beijo, Davi, até os próximos vídeos.